Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foram assinados agora há pouco novos contratos para exploração de áreas do pré-sal. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. O governo quer mais investimentos e empregos na área petrolífera no Brasil. Hoje foram assinados os contratos de novas áreas de exploração no pré-sal. Seis consórcios venceram a segunda e terceira rodada de partilha da produção do pré-sal. O que representa mais investimentos para o país, avalia o ministro de Minas e Energia. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, num momento onde a economia passa por uma fase de transição. E todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos sim aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer destacou o empenho da Petrobras na retomada da confiança dos investidores e os números positivos na produção de petróleo no Brasil. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país. Naturalmente, do bem-estar dos brasileiros. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não por acaso. A Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Em 2017, foram em média, Pedro Parente, mais de 12 milhões de barris de petróleo por dia. A nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros. E no dia 7 de junho, está previsto uma quarta rodada de licitações sobre o regime de partilha da produção do pré-sal. São mais cinco áreas ofertadas para exploração. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Pablo, pelas informações. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a defender a necessidade de reformas para o país, como a da Previdência. Para aprovar a reforma, é o futuro do país que está em foco. Mas mais do que o futuro do país, é o que os aposentados ganham, o que os pensionistas ganham e que não podem ver cortes lá no futuro, o que os servidores públicos ganham, também não podem ver cortes no futuro. Por isso, o momento adequado para fazer mais uma reforma no país, e eu digo, nós não vamos parar aí, porque logo em seguida aos senhores empresários nacionais e estrangeiros também interessa, nós vamos fazer, já estamos estudando, e avançado está, um grande projeto de simplificação tributária no país, porque o cipoal tributário que existe no país é, muitas vezes, desestimulante das aplicações dos investimentos, sejam nacionais ou estrangeiros. O desemprego no país caiu mais uma vez. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada mensalmente pelo IBGE. A taxa de desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em dezembro do ano passado. São cerca de 650 mil pessoas desocupadas a menos em relação ao trimestre anterior. No mesmo período, o número de pessoas ocupadas aumentou em quase 811 mil, chegando a 92 milhões e 100 mil pessoas. Setores como o comércio e reparação de veículos e motocicletas, além de serviços domésticos, foram os que apresentaram maior crescimento na ocupação. O rendimento médio dos trabalhadores fechou o quarto trimestre de 2017 em 2.154 reais. No Brasil, menos de 2% da população doa sangue. Para a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que pelo menos 30%, 3% da população seja doadora. O Ministério da Saúde quer mudar esse quadro e atrair mais pessoas para doar sangue. Para fazer a doação, a pessoa precisa ter entre 18 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 quilos. Não podem ser voluntários quem toma medicação controlada, tomou vacinas no último mês, fez tatuagens ou piercings nos últimos 12 meses ou fez cirurgias nos últimos 6 meses. O sangue doado é utilizado em cirurgias, tratamentos de câncer, doenças crônicas e atendimentos de urgência, sendo insubstituível nesses casos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue na NBR TV do Governo Federal. E nós ficamos por aqui.